Música Ela é de São Tomé e Príncipe, economista, mestre em administração pública e doutoranda em desenvolvimento socioeconômico na Universidade de Lisboa. Maria do Carmo Silveira foi primeira ministra e chefe do governo no país onde nasceu. Foi também ministra do Planejamento e Finanças e comandou o Banco Central em dois períodos. É reconhecida como defensora dos direitos das mulheres e crianças. Atualmente é secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, onde reafirmou o compromisso com a igualdade de gênero. A nossa conversa é sobre os desafios compartilhados pelos nove países que falam o português e a valorização do idioma. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é justamente para ajudar a gente a entender a importância da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Qual é exatamente a atuação da CPLP? O que é a CPLP? A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é composta por nove países que falam a língua portuguesa. Há uma relação secular entre os países falantes de português. Portanto, fomos todos colónias de Portugal e hoje são países independentes. E a CPLP surge assim, em 1996, com esse objetivo de estreitar os laços da amizade e solidariedade, os laços culturais, linguísticos que existem nos países. Tem três objetivos, fundamentalmente. O primeiro objetivo é a consertação político-diplomática. Os países falantes de português entenderam que era importante criar um fórum onde eles podem consertar posições sobre as grandes questões da agenda internacional, nomeadamente nas questões ao nível das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde. O outro objetivo é a cooperação. Sabe que esses nove países que falam português, temos Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Meio-Príncipe e Timor-Leste, são países geograficamente distantes, distribuídos em quatro continentes, com níveis de desenvolvimento bastante diferenciados. Daí, um dos objetivos é estreitar os laços de cooperação. Os mais variados domínios, que vão desde, por exemplo, assuntos como os direitos humanos, a democracia, até áreas como a saúde, educação, turismo, ambiente, mares. E o outro grande objetivo é a promoção da língua portuguesa. Sabe que a língua portuguesa é hoje a quinta língua mais falada no mundo. É, por sinal, a língua, nos próximos 20, 30 anos, será a língua mais falada do hemisfério sul. Por isso, tem um potencial enorme. E, então, o objetivo é também promovermos o conhecimento, a difusão da língua portuguesa por esse mundo fórum. Quando a gente chega num país, aí eu pergunto em relação à senhora. A senhora chega num país de língua portuguesa, liga um rádio, por exemplo, está tocando tudo, menos as músicas de língua portuguesa. E aí, não há, geralmente, esse intercâmbio musical? Música é uma coisa que aproxima. Quando a senhora chega num país de língua portuguesa que percebe esse tipo de situação, de as pessoas não conhecerem as músicas dos países de nações irmãs e não conhecerem a literatura, qual o sentimento que a senhora tem? É o sentimento que nós ainda temos muito o que fazer. Muito o que fazer. É verdade que há alguns países até que já são bem conhecidos. Por exemplo, a música brasileira é conhecida em todos os nossos países. Cabo Verde também já tem uma dinâmica muito boa em termos de música. Aqui, Zomba, da Angola e tudo isso começa a estar. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos muito mais. Porque depois a cultura também é muito mais. É música, é literatura, é o patrimônio cultural que existe. Por exemplo, os ministros da cultura da Cplp se reuniram, aliás, aqui na cidade de Salvador, no ano passado, e declararam a cidade de Salvador capital da cultura da Cplp. Portanto, e neste âmbito estamos a trabalhar para criar um patrimônio cultural da Cplp. Este projeto foi proposto pelo Brasil e já vamos começar a trabalhar para identificar em todos os nossos países aqueles monumentos, aqueles monumentos locais, pessoas e instrumentos musicais e tudo que possa ser eleito para fazer parte de um patrimônio que seja da Cplp, para ser valorizado para a Cplp. É que é tão bom, né, quando a gente chega num local que se identifica, seja com a língua, seja com a música, o ritmo. É impossível a gente ouvir uma música de um dos nossos países, irmãos aí, e não sentir uma emoção. Pois quando se chega a um país que fala a mesma língua, nós sentimos em casa sempre. E é sempre muito bom haver também esse intercâmbio entre os agentes da cultura, porque os nossos países, só pela distribuição geográfica, são culturas diferentes. E então, mas nós vamos encontrar em alguns dos nossos países laços de todas essas culturas. Eu vou dar um exemplo. Em São Tomé e Príncipe, nós tivemos, temos aquilo que nós chamamos de roças. Roças são empresas agrícolas criadas no período colonial, que são propriedades, foram, não são, foram propriedades de portugueses, que eram geridas por portugueses, mas sob o modelo das fazendas brasileiras. E nessas roças iam buscar trabalhadores, escravos, de vários países, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, iam lá trabalhar. Portanto, lá naquelas roças, nós encontramos, são como o ponto de encontro de várias culturas. Há uma grande população brasileira que é afrodescendente. Há laços culturais que nós encontramos aqui, que também estão lá nos nossos países. Portanto, tudo isto forma a nossa riqueza cultural, que temos que valorizar, e isso tudo envolver os jovens para que eles possam dar continuidade a essa riqueza toda. A atuação da CPLP tem sido realmente efetiva, tem dado resultado prático? O balanço que fazemos é extremamente positivo. Por exemplo, ao nível da concertação política e diplomática, essa colaboração tem sido muito importante, por exemplo, no apoio a candidaturas de cidadãos oriundos dos nossos países a cargos a nível internacional. Mais recentemente, quando foi da candidatura do engenheiro António Guterres para as Nações Unidas, os Estados-membros da CPLP, concertaram posições e tiveram, independentemente do mérito do próprio candidato, os países também apoiam essa candidatura. Foi o mesmo quando o Brasil apresentou a sua candidatura para o diretor-geral da FAO. Portanto, tem sido bastante eficaz, por acaso, neste domínio. Quando a senhora assumiu, a senhora, num dos discursos, ressaltou justamente que, entre as suas bandeiras, estava a ideia do empoderamento feminino. O que é que é necessário, de fato, nesses países para que haja esse empoderamento? E a outra coisa é, o que é que, nesse primeiro ano, a senhora conseguiu avançar? Apesar das cimetrias em termos de desenvolvimento dos nossos países, Portugal é um país europeu, o Brasil é um país de desenvolvimento médio, membro do BRIC, há um problema comum, que é a situação da mulher. A discriminação contra a mulher, a falta de oportunidade, a violência baseada no género. Portanto, são problemas transversais aos nossos nove países. Aliás, hoje, já em muitos fóruns internacionais, essa questão tem sido debatida e levantada. Parece surgir uma consciência de que é importante valorizar o papel da mulher para se promover um desenvolvimento pleno ao nível das sociedades. Apesar da evolução que houve, tantas mulheres têm os mesmos direitos relativamente aos homens, mas, quando passamos para a condição social da mulher, pelo mesmo trabalho, constatamos que a diferença salarial é enorme. O acesso da mulher aos postos de decisão continua a ser vedado pelos preconceitos que ainda persistem na nossa sociedade e, então, é preciso fazermos alguma coisa. Nós temos, a nível da Cplp, um fórum onde discutimos as questões do género, que é o encontro das ministras responsáveis pelos dossiers de género. Nós temos um plano estratégico para o género, que encoraja os países a adotarem medidas para a promoção, desde as meninas, portanto, a educação das jovens raparigas, até a promoção da mulher, a empregabilidade da mulher, a conciliação da vida familiar e profissional. Este ano, porque as Nações Unidas elegeram a mulher rural e as meninas como tema de debate, nós também falamos sobre essa questão e adotamos um conjunto, um plano de ação com medidas concretas para que, ao nível dos países, possam ser implementadas para promover as jovens raparigas. Quais são essas medidas? Melhorar o acesso à escolaridade das meninas, o empoderamento da mulher, que é muito importante, porque, às vezes, quando se fala do empoderamento, o que salta à primeira vista é a mulher ser ministra, ser senadora, não é o empoderamento, é a capacidade da mulher decidir sobre a sua vida. Portanto, é preciso combater, em alguns países ainda há fenômenos como casamentos precoces, gravidez na adolescência, enfim, e é preciso que a mutilação genital ainda é persistente, existe na vida de muitas raparigas, meninas, por isso é importante que os países adotem leis, adotem políticas para pôr termo a esses fenômenos e não só criem condições para que a sociedade civil esteja atenta para denunciar situações que possam estar a violar esses direitos das jovens raparigas. Por mais que seja transversal o problema em relação à situação da mulher, nos nove países que fazem parte da comunidade, há diferenças bem significativas também, até na legislação. Em termos de legislação, provavelmente não há muita diferença, porque perante a lei, em todos os nossos países, a mulher é igual ao homem, os cidadãos estão todos iguais. Agora, quando passamos a vida do dia a dia, no trabalho e em casa, aí é que as diferenças começam. Como a gente diria no Brasil, aí é que o bicho pega. Exatamente. Nós estivemos cá em Brasília em outubro e tivemos a oportunidade de visitar a Casa da Mulher Brasileira, que nos pareceu bastante bom e houve países que disseram que iriam replicar essa experiência. A gente tem aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Exatamente. Lei semelhante existe nos outros países? Sim. Em quase todos os países há lei contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Portanto, o problema até nem são as leis. O problema é que a aplicação dessas leis é que é um problema. Temos que preparar o cidadão para que ele possa, as instituições, sobretudo, que tenham o dever de aplicar essas leis, para que elas possam passar a aplicar. Aí, eu acho que aí está o desafio. Em muitos países, nós estamos a trabalhar com as mulheres juristas, para que elas possam um pouco impulsionar esta dinâmica junto às instituições que fazem a justiça nos países, para que se possa aplicar efetivamente a lei. A gente vai continuar esta conversa no próximo bloco. É daqui a pouquinho. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Hoje, eu converso com Maria do Carmo Silveira. A gente está conversando sobre a CPLP. A minha dúvida é em relação ao espaço que cada país tem dentro desta organização. Ele é realmente de igual para igual? Ou existe hegemonia de algum país? De acordo com a Carta Constitutiva da CPLP, todos os países são iguais e a CPLP foi constituída com base em alguns princípios. O respeito pela soberania de cada Estado, portanto, a salvaguarda de valores como a paz, a democracia, os direitos humanos. Em termos de tomar a decisão, a CPLP é uma organização muito democrática, digamos assim, muito especial, porque as decisões são tomadas por consenso dentro da organização. Apesar das diferenças, por exemplo, o Brasil tem 90%, digamos, em termos de dimensão territorial, tamanho da economia, pode-se dizer que o Brasil é de 90% da CPLP. Temos Portugal, que é um país europeu, que foi colonizador. E depois temos outros. O mais pequeno é Santo Meio Príncipe, que é o meu país de origem. Mas todos esses países têm o seu espaço em termos de, no momento, tomar a decisão, porque basta que um não esteja de acordo com qualquer posição e essa posição não é tomada. Portanto, não se pode queixar da hegemonia de nenhum Estado dentro da CPLP. Eu perguntei isso porque eu vi críticas na imprensa de alguns países, os países menores, de que, inclusive, críticas muito ácidas, de que existiria, sim, hegemonia e que o risco seria a CPLP ser usada como uma forma de neocolonialismo. Como é que se rebate, então, esses... Sabe que os nossos Estados são Estados democráticos e são países onde há livre expressão, é um direito adquirido. Portanto, as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões sobre tudo. E a CPLP não escapa a isto. Naturalmente que há muitos críticos da CPLP, enfim, alguns com fundamento, outros com menos fundamento, mas eu penso que a CPLP até funciona de uma forma muito democrática, porque, em termos de instâncias de decisão, temos uma cimeira de chefes de Estado que se reúne de dois em dois anos, numa capital. Vai ter encontro agora, não é? Teremos o próximo em Cabo Verde, na cidade do Sal, em Cabo Verde. Uma vez por ano, os chanceleres, portanto, no Brasil, os ministros de negócios estrangeiros reúnem-se, é um órgão intermédio. E depois nós temos um órgão que é constituído pelos representantes de cada um dos Estados, junto ao secretariado da CPLP que está em Lisboa. É verdade que, provavelmente, como disse, os países têm níveis de desenvolvimento bastante diferenciados. E isso também tem a ver com o nível de preparação de cada um desses países para participar na vida da organização. Portanto, aí sim, eu também acredito que alguns países, provavelmente, não estão a tirar o devido proveito desta organização, como podiam ter tirado. Mas há uma crítica que é muito comum fazer-se à CPLP, que é o facto de ser uma organização dos dirigentes. Mas, quando nós passamos para o cidadão comum, muitas vezes, é muito comum, as pessoas, alguns nunca ouviram falar da CPLP, outros já ouviram falar, mas não sabem o que faz, e outros simplesmente sabem, mas acham que não faz nada de importante. Portanto, isto é uma crítica, porque nós sentimos que é necessário que a CPLP, enquanto organização, esteja mais próxima dos cidadãos, para que as pessoas saibam o que faz, as pessoas possam contribuir, sobretudo no envolvimento da juventude, dos grupos socioprofissionais, dos investigadores, das universidades, mas tudo isso está pensado, porque a CPLP tem um, criou um mecanismo de colaboração com a sociedade civil. São chamados observadores consultivos, são universidades, ONGs, que se identificam com os valores e ideais da CPLP, e, neste âmbito, pronto, colaboram ao nível da sociedade civil nos trabalhos da CPLP. Agora, mesmo assim, não está chegando de uma forma... Falta, falta chegar... O que é que precisa? Eu acho que precisamos de mais comunicação. A imprensa tem que fazer também o seu papel para levar a informação às pessoas, mas temos que levar também um pouco mais a CPLP para as pessoas, nomeadamente a questão da mobilidade. Somos uma região, uma região com características muito específicas, porque é uma região sem continuidade geográfica, mas, enfim, constituímos um bloco de países e, por isso, para se desenvolver no cidadão, o sentimento de pertença a essa comunidade, é preciso que o cidadão se sinta à parte e que o cidadão possa, por exemplo, deslocar-se. O cidadão brasileiro pode deslocar-se a qualquer país africano da CPLP ou a Timor-Leste, que está na Ásia, ou a Portugal, e vice-versa. Portanto, este é um dos grandes desafios que nós temos hoje. Nós sabemos que há muitas limitações, há muitas dificuldades para se ter uma livre circulação, que é uma matéria muito complexa, até porque alguns Estados, membros da CPLP, já estão filiados noutras organizações, que têm limitações, por exemplo, Portugal está na Europa e está sujeito ao Acordo de Schengen. Aqui, com o Mercosul, por exemplo. O Mercosul, portanto, que estabelece algumas limitações, mas temos que encontrar uma forma para ir superando algumas barreiras. Já existe um acordo para a concessão de vistos aos estudantes. Quer dizer que um jovem de um país membro da CPLP, que queira estudar em qualquer outro país da CPLP, principalmente em Brasília, em Portugal, em Angola, ou seja lá onde for, ele tem possibilidades, há facilidades para a obtenção de vistos. É assim que nós temos muitos estudantes dos países da CPLP aqui no Brasil, temos de outras partes do mundo. Esse acordo até já foi ratificado por Brasil e todos os países já ratificaram. Há arranjos, de vez em quando, bilaterais entre cada um dos países, mas nós pensamos que é preciso encontrar um quadro, irmos paulatinamente para outros estratos da população, nomeadamente aos empresários, para que os empresários possam circular livremente no espaço da CPLP, os agentes da cultura, os investigadores, enfim, eu acho que esse será o próximo passo. Então a senhora vê como algo viável, de fato, essa livre circulação entre os países de vida portuguesa. Sim, pode não ser geral para todos os países, mas alguns países até já estão a dar passos importantes. Por exemplo, São Tomé e Príncipe suprimiu vistos para todos os cidadãos da CPLP que queiram visitar o país por duas semanas, por exemplo. A Angola, muito recentemente, adotou um mecanismo de facilitação de vistos. Portanto, as pessoas podem obter visto à chegada no aeroporto, num dos aeroportos de Angola. Eu sei que o Brasil também tem um conjunto de dispositivos em termos de facilitação de vistos, que é para, não só para estudantes, mas também para o turismo, para tratamentos médicos, portanto, para homens de negócio, portanto, há mecanismos que estão construindo para facilitar a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP. Esse sentimento de nação irmã, né? Exatamente. Somos todos irmãos, tem que ter sentimento. Se nós somos, são todas nações irmãs, então eu tenho que poder ir visitar. Ir e vir. Ir e vir. Existe ainda um sentimento, de alguma forma, de mágoa nesses países, ainda como um ranço da época de colônias? É difícil para mim responder isso. Eu sei que, há alguns anos atrás, ainda houve aquele sentimento. Pronto, no momento da descolonização, pronto, a colonização foi um momento muito mal da história, não é? Portanto, é verdade que é a história, não se pode apagar a história, mas, de facto, foi um momento cruel da história. Mas eu penso que, eu acredito que neste momento já se tenha ultrapassado esses, até porque os países africanos, nomeadamente, estão independentes há mais de 40 anos, Brasil há cento e tal, ou duzentos anos, se não falha nenhuma hora, portanto, eu creio que, e também já é tempo de nós apagarmos isso, né? O importante é construirmos um futuro, um futuro de partilha, de reforço das relações. Eu acho que isto é que conta. Temos um futuro pela frente, unidos? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Até porque, basta dizer-lhe que a língua portuguesa é hoje muito procurada. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de constatar, por exemplo, nos países asiáticos, um grande interesse na aprendizagem da língua portuguesa. A China, o Japão, a Coreia do Sul. E nós temos vindo também a assistir um interesse crescente de países que querem associar-se à Cplp. Portanto, a Cplp tem uma forma de associação com outros países que não falam português, que é por meio de observadores associados. São países ou organizações que queiram associar-se. Neste momento, a Cplp tem nove membros, mas tem dez observadores associados. E não ficamos por aí, porque nós já temos mais cinco ou seis candidaturas que estão bem avançadas e que certamente vão ser aprovadas a partir da próxima cimeira. Portanto, depois de julho, teremos cerca de 16 ou 17 observadores associados. São países de todos os continentes, da América Latina, da África, da Europa e da Ásia, que querem estar próximo da Cplp, porque acham, enfim, vem um interesse estratégico importante nos países menos da Cplp. Isto para nós é muito bom. Portanto, o facto de estamos a grandear o interesse da comunidade internacional e colocamos ao mesmo tempo um desafio, encontrarmos uma forma de aproveitar todas as oportunidades que esse potencial de cooperação com esses países cria para os nossos estados. Qual a dica que a senhora daria, por exemplo, para quem está nos acompanhando? Para dizer assim, se apaixone mais por nossos países de língua portuguesa, qual uma dica de leitura, de visita, de música, de... para apaixonar? Um dos déficits que nós temos é o conhecimento, de fato, no espaço da Cplp, dos autores da Cplp. Mas há alguns, a Minha Couto, a Pepe Tela, a Conceição Deus Lima, a Alda Espírito Santo, Eugênio Tavares, enfim, há muitos autores interessantes. Eu estou a falar dos africanos, mas há também portugueses, extremamente... que provavelmente são mais conhecidos, que podem, que devem ser lidos e com muito interesse. Muito obrigada pela dica. Muito obrigada pela aula e pela conversa. Eu é que agradeço pela oportunidade de partilhar com o público brasileiro um pouco sobre a Cplp. A Cplp é a Cplp.